Chile, terra de contrastes extremos, onde o deserto mais árido do mundo encontra geleiras milenares. Um país que se estende como uma fita entre a imponente cordilheira dos Andes e o vasto Oceano Pacífico. Suas cidades modernas pulsam em harmonia com vulcões adormecidos. Enquanto vinhedos centenários se espalham por vales férteis. A força dos terremotos moldou não apenas sua geografia, mas também o espírito resiliente de seu povo. Do místico deserto do Atacama às torres de gelo da Patagônia, a natureza desenhou cenários que parecem pertencer a outro planeta. Nesta jornada pelo Chile, vamos descobrir desde os enigmáticos moais da Ilha de Páscoa, até os segredos guardados em suas vinícolas premiadas. Além dos cartões postais famosos, revelaremos tesouros escondidos, como suas praias vulcânicas, cidades fantasmas nas montanhas e a rodovia mais espetacular da Cordilheira dos Andes. Uma aventura por um país onde cada região conta uma história única. Cada sabor carrega séculos de tradição. E onde a natureza ainda surpreende até mesmo os viajantes mais experientes? localização. O Chile é um dos países mais mais fascinantes e peculiares do mundo quando falamos de geografia. Imagine uma faixa de terra tão comprida que, se colocássemos o país deitado sobre a Europa, ele se estenderia da cidade de Londres até Moscou. Com seus impressionantes mais de 4.200 quilômetros de extensão de norte a sul, o Chile é considerado o país mais longo do mundo em linha reta. Segundo dados do Instituto Geográfico Militar do Chile de 2024, localizado na costa oeste da América do Sul, o Chile possui uma das geografias mais singulares do planeta. O país é praticamente abraçado pela majestosa Cordilheira dos Andes a leste, que forma uma fronteira natural com a Argentina e a Bolívia, enquanto o vasto Oceano Pacífico banha toda a sua costa oeste. Ao norte, o país faz fronteira com o Peru, onde encontramos um dos lugares mais áridos do planeta, o deserto do Atacama. O que poucos sabem é que o território chileno não se resume apenas ao continente sul-americano. O país possui soberania sobre a misteriosa Ilha de Páscoa, localizada na Polinésia, a mais de 3.700 quilômetros da costa continental chilena. Isso faz do Chile um dos poucos países sul-americanos com território na Oceania. Falando em território, o Chile é dividido em 16 regiões administrativas, cada uma apresentando características particulares que enriquecem a extraordinária diversidade do país. Um fato curioso é que estas regiões são numeradas de norte a sul, exceto a região metropolitana de Santiago, que abriga a capital do país. Esta organização territorial foi atualizada pela última vez em 2018, quando foram criadas as regiões de Niúble e Los Rios. E se você pensa que já se impressionou, prepare-se. O Chile é um país de extremos geográficos impressionantes. O ponto mais alto do país é o vulcão Orros del Salado, que se ergue a 6.893 metros acima do nível do mar, sendo o vulcão mais alto do mundo e a segunda montanha mais alta do hemisfério ocidental, atrás apenas do Aconcagua, na Argentina. Já o ponto mais baixo é uma depressão na península de Taitau, que chega a aproximadamente 8 metros abaixo do nível do mar, segundo algumas fontes. Quando falamos dos principais rios, o Chile nos surpreende novamente. Diferente de outros países sul-americanos, seus rios são geralmente curtos e torrenciais, devido à proximidade entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano. O rio mais importante é o Loa, com 440 quilômetros de extensão, sendo o mais longo do país e o único que consegue atravessar o deserto do Atacama, segundo a Direção-Geral de Águas do Chile. O clima é outro aspecto que fascina. Devido à sua extensão norte-sul extraordinária, o país apresenta praticamente todos os tipos de clima, exceto o tropical. No norte, temos o clima desértico do Atacama, considerado o deserto mais árido do mundo fora das regiões polares, onde algumas áreas podem passar décadas sem registrar precipitações significativas, e a média anual de chuvas em certas regiões é inferior a 1 milímetro. No centro, encontramos um clima mediterrâneo agradável, similar ao sul da Europa. Já no sul, o clima é oceânico, com chuvas abundantes e temperaturas mais baixas. Em 2023, segundo o Serviço Meteorológico do Chile, a região da Patagônia chilena registrou mais de 4 mil milímetros de chuva em algumas áreas. Um detalhe surpreendente sobre a geografia chilena é que o país possui direitos territoriais sobre uma parte da Antártida. O território chileno-antártico abrange uma área de aproximadamente 1 milhão e 250 mil quilômetros quadrados, embora esta reivindicação seja regulada pelo Tratado da Antártida de 1959. E para finalizar com um dado que poucos conhecem, o Chile é um dos países com maior atividade sísmica do mundo, registrando em média 200 tremores mensais, segundo o Centro Sismológico Nacional do Chile. Isso ocorre porque o país está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, uma região geologicamente ativa que concentra cerca de 85% da atividade sísmica mundial. Principais cidades Quando falamos das grandes cidades do Chile, três metrópoles se destacam no cenário nacional. Santiago, a majestosa capital, Valparaíso, a cidade porto-histórica e Concepción, o polo econômico do sul. Cada uma delas conta uma parte diferente da história chilena e representa aspectos distintos da vida no país. Santiago, a capital cosmopolita, é o coração pulsante do país. Com uma população metropolitana de 6,8 milhões de habitantes, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas do Chile, a cidade concentra cerca de 35% da população total do país. Localizada em um vale cercado pela imponente Cordilheira dos Andes, Santiago surpreende por ser uma das poucas capitais do mundo onde é possível esquiar pela manhã nas montanhas e, em menos de duas horas, estar aproveitando as praias do Pacífico. Um fato que poucos conhecem é que Santiago possui um dos sistemas de metrô mais extensos da América do Sul, com cerca de 140 quilômetros de linhas, transportando diariamente mais de 2 milhões e 500 mil passageiros, segundo dados da empresa Metrô de Santiago. O contraste entre o moderno e o histórico é uma característica marcante da cidade, onde arranha-céus de vidro dividem espaço com construções coloniais do século XVIII. Descendo a costa chilena, encontramos Valparaíso, conhecida carinhosamente como Valpo pelos locais. Com uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, esta cidade-porto se destaca por sua arquitetura única e colorida, construída sobre 42 morros que se debruçam sobre o Oceano Pacífico. Em 2003, o Centro Histórico de Valparaíso foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, reconhecendo sua extraordinária importância cultural e arquitetônica. O sistema de ascensores, funiculares, é um dos símbolos mais emblemáticos de Valparaíso. Construídos entre 1883 e 1916, dos 30 originais, 16 ainda existem, porém apenas alguns continuam em funcionamento atualmente. Eles são considerados monumentos históricos nacionais. E exemplos como o ascensor Concepción oferecem vistas impressionantes da cidade e do porto. Já Concepción, a terceira maior área metropolitana do Chile, com cerca de um milhão de habitantes, é conhecida como a capital do sul do país. Fundada em 1550, a cidade teve que ser reconstruída várias vezes devido a terremotos e tsunamis, o mais recente em 2010, quando um terremoto de magnitude 8,8 causou grandes danos à região. Hoje, Concepción é um importante centro universitário e industrial, abrigando a Universidade Concepción, uma das mais prestigiadas do país. Um aspecto fascinante de Concepción é sua forte ligação com a música rock chilena. A cidade é conhecida como a capital do rock chileno. Desde os anos 60, tem sido berço de numerosas bandas influentes do país, mantendo uma vibrante cena musical que continua até hoje. Essas três cidades formam um triângulo urbano que representa perfeitamente a diversidade do Chile. Santiago, com seu dinamismo cosmopolita e econômico. Valparaíso, com sua rica história e cultura boêmia. E Concepción, demonstrando a resiliência e o espírito inovador do povo chileno. Juntas, elas abrigam aproximadamente 42% da população total do país, segundo o último censo nacional. Maravilhas naturais e arquitetônicas Do deserto mais árido do mundo, às geleiras milenares da Patagônia, o Chile é um país que parece ter sido desenhado para nos deixar sem fôlego. Uma terra onde a natureza e a arquitetura se fundem para criar cenários que parecem saídos de outro planeta. Começamos nossa jornada pelo extremo norte, no majestoso deserto do Atacama. Este deserto, considerado o mais árido do mundo não polar, abriga algumas das paisagens mais surreais do planeta. O Vale da Lua, com suas formações rochosas esculpidas pelo vento e sal, cria um cenário tão singular que a NASA o utiliza para testar equipamentos destinados à Marte. Nas primeiras horas da manhã, os Geyseres del Tatio, localizados a 4.320 metros de altitude, oferecem um espetáculo único com suas mais de 80 fontes termais ativas, formando a maior cordilheira geotermal do hemisfério sul. Ainda no norte, encontramos o impressionante Salar de Tara, um dos mais altos do mundo a 4.300 metros de altitude, onde flamingos dançam sobre lagoas de água salgada, criando um contraste surreal com as formações rochosas ao redor. O Lago Miscante, uma joia azul turquesa a 4.140 metros de altitude, reflete o céu mais limpo do hemisfério sul, razão pela qual a região abriga alguns dos mais importantes observatórios astronômicos do mundo. Descendo para a região central, encontramos Santiago, a capital, onde a moderna Gran Torre Santiago se destaca na paisagem. Com seus 300 metros de altura, é o edifício mais alto da América do Sul, até a gravação deste vídeo, e oferece uma vista panorâmica espetacular da cidade e da cordilheira dos Andes. Próximo à capital, o Vale Central chileno abriga algumas das vinícolas mais renomadas do mundo, onde as videiras se estendem até o horizonte, emolduradas pelas montanhas nevadas. Um dos tesouros arquitetônicos mais significativos do país é o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, em Santiago. Esta obra-prima contemporânea não é apenas um edifício impressionante, mas um importante centro de memória histórica do Chile. Também na capital, o Templo Bahá'í da América do Sul se destaca com sua arquitetura única, em forma de flor de lótus, construído em 2016, sendo um dos apenas oito templos Bahá'í no mundo. A cidade de Sewell, conhecida como a Cidade das Escadas, é um fascinante exemplo de arquitetura adaptativa. Construída nas encostas íngremes dos Andes para abrigar trabalhadores de uma mina de cobre, hoje é patrimônio mundial da Unesco e oferece um vislumbre único da história mineira do Chile. Para os amantes de esportes de inverno, o Vale Nevado e Corralco são verdadeiros paraísos brancos. O Vale Nevado, localizado a apenas 46 quilômetros de Santiago, é o maior centro de esquina América do Sul, com mais de 800 hectares de área esquiável. Na região dos lagos, o vulcão Vila Rica se ergue majestoso sobre a cidade de Pucon, um dos destinos mais versáteis do Chile. A região oferece desde praias vulcânicas até as relaxantes termas geométricas, um complexo de piscinas termais naturais em meio à floresta nativa. O Lago Lanquihui, o segundo maior do Chile, reflete perfeitamente o cone nevado do vulcão Osorno, criando uma das paisagens mais fotografadas do país. Mais ao sul, as capilas de mármore no Lago General Carrera são um fenômeno natural único, cavernas de mármore esculpidas por mais de 6 mil anos de ação das águas do lago. As formações criam um espetáculo de luz e reflexos que parecem dançar sobre o mármore azulado. Na Patagônia chilena, o Parque Nacional Torres del Paine é considerado por muitos a oitava maravilha do mundo. Suas três torres de granito, que se elevam a mais de 2.800 metros de altitude, são um dos símbolos mais icônicos do país. O parque também abriga o impressionante Glaciar Grey, uma massa de gelo de 6 quilômetros de largura que se desprende em icebergs azulados sobre o lago de mesmo nome. Nas proximidades, as geleiras Balmaceda e Serrano oferecem um espetáculo único, acessível através de navegações partindo de Puerto Natales, cidade que serve como porta de entrada para estas maravilhas naturais da Patagônia. A mística Ilha de Chiloé, com suas igrejas patrimônio da Unesco e casas coloridas sobre palafitas, representa a fusão perfeita entre arquitetura tradicional e natureza. Já a remota Ilha de Páscoa, a 3.700 quilômetros do continente, guarda um dos maiores mistérios da humanidade. Os enigmáticos moais, enormes estátuas de pedra que há séculos intrigam cientistas e visitantes. No Vale del Elqui, reconhecido como o primeiro santuário internacional de céu escuro do mundo, o céu noturno oferece um espetáculo de estrelas que parece artificial de tão nítido. A região também é famosa por sua produção de pisco, a bebida nacional chilena. A incansável geografia chilena continua nos surpreendendo com lugares extraordinários. Entre as curvas sinuosas da famosa rodovia Los Caracoles, uma obra-prima da engenharia que serpenteia entre Chile e Argentina, com 29 curvas em zig-zag, encontramos uma das estradas mais impressionantes do mundo. Vista de cima, parece uma gigantesca serpente adormecida entre as montanhas dos Andes. Próximo a esta maravilha da engenharia, o Sky Portillo se destaca como um dos centros de esqui mais antigos da América do Sul. Localizado ao lado da deslumbrante Laguna del Inca, suas pistas douradas pelo sol do entardecer criam um espetáculo único, enquanto a laguna reflete as montanhas como um espelho natural perfeito a 2.880 metros de altitude. No norte do país, Shukikamata impressiona não pela beleza, mas pela grandiosidade. A maior mina de cobre a céu aberto do mundo é tão imensa que poderia ser comparada a um cânion natural, mas é formada pela ação humana. Com mais de mil metros de profundidade, esta gigante representa o coração da mineração chilena, responsável por 10% da produção mundial de cobre. Voltando ao litoral, em Algarrobo, encontramos um recorde mundial surpreendente. A piscina do San Alfonso del Mar, a maior piscina artificial do planeta. Com impressionantes 1 quilômetro de extensão e contendo 250 milhões de litros de água cristalina do Pacífico filtrada, ela replica uma praia particular, com águas turquesas em meio à costa chilena. Agora, integrando-se perfeitamente à paisagem do vale de Mila Rui, o Hotel Vic surge como uma obra de arte arquitetônica. Suas 22 suítes com design único e teto de titânio ondulado refletem a luz do sol como ondas prateadas sobre os vinhedos. O hotel é parte da vinícola Vic, onde a arte da arquitetura se funde com a arte do vinho em uma experiência sensorial completa. Por fim, a Baía Inglesa, com suas águas cristalinas e areias brancas, prova que mesmo no deserto é possível encontrar praias paradisíacas. Suas águas são surpreendentemente mornas devido a uma corrente marítima específica, criando um oásis no meio do deserto. Cada uma dessas maravilhas conta uma parte da história geológica, cultural e arquitetônica do Chile, formando um mosaico impressionante de experiências que fazem deste país um dos destinos mais diversos e espetaculares do planeta. História A história do Chile começa muito antes da chegada dos europeus, com povos indígenas como os Mapuche, Aymara e Diaguita habitando diferentes regiões do seu território. Os Incas também expandiram seu império até a região central do Chile no século XV, mas encontraram forte resistência dos Mapuche. Em 1536, Diego de Almagro fez a primeira expedição espanhola ao território chileno, mas foi Pedro de Valdívia que, em 1541, estabeleceu a primeira colônia permanente, fundando Santiago. O período colonial foi marcado por constantes conflitos com os Mapuche, que resistiram à colonização, mantendo sua independência no sul do país até o século XIX. A independência do Chile começou em 18 de setembro de 1810, com a primeira junta nacional de governo sendo alcançada definitivamente em 1818, após batalhas lideradas por Bernardo O'Higgins, considerado o pai da pátria chilena. No século XIX, o Chile expandiu seu território através da Guerra do Pacífico contra Peru e Bolívia, anexando importantes regiões ricas em minerais, incluindo o deserto do Atacama. Este conflito mudou permanentemente a geografia do país. Em 1970, Salvador Allende se tornou o primeiro presidente socialista marxista democraticamente eleito na América Latina. Em 11 de setembro de 1973, um golpe militar liderado por Augusto Pinochet derrubou Allende. A ditadura de Pinochet, de 73 até 1990, foi marcada por graves violações dos direitos humanos, com mais de 3 mil mortos e desaparecidos. A redemocratização começou em 1990, após um plebiscito em 1988, que negou a continuidade de Pinochet no poder. Desde então, o Chile tem se destacado por sua estabilidade democrática e crescimento econômico. População O Chile possui uma população de aproximadamente 19,5 milhões de habitantes, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas do Chile, de 2023. Com uma característica única de distribuição, cerca de 40% dos habitantes vivem na região metropolitana de Santiago. Enquanto a região metropolitana de Santiago apresenta mais de 480 habitantes por quilômetro quadrado, áreas como Aysén, na Patagônia, registram menos de um habitante por quilômetro quadrado. A composição étnica do país revela uma sociedade predominantemente mestiça, com significativa herança europeia, principalmente espanhola, e indígena. Os Mapuche constituem o maior grupo indígena, representando 9,1% da população total, segundo o último censo nacional. O espanhol é o idioma oficial, com algumas línguas indígenas tendo reconhecimento regional, especialmente em áreas Mapuche. O espanhol chileno é conhecido por suas características próprias e uso frequente de modismos locais. No campo religioso, dados do último censo indicam que 58% dos chilenos se identificam como católicos, 18% como evangélicos, e um crescente número de 24% se declara sem religião ou agnóstico, refletindo uma tendência de secularização da sociedade. Em termos de segurança pública, o Chile mantém uma das menores taxas de homicídios da América Latina, registrando 4,2 homicídios por 100 mil habitantes. Este índice posiciona o país entre os mais seguros do continente. A taxa de natalidade atual é de 1,6 filhos por mulher, dados de 2023, indicando uma tendência de envelhecimento populacional comum em países com desenvolvimento social avançado. A expectativa de vida alcança 80,2 anos, uma das mais altas da América Latina. Outro dado que destaca o Chile na América do Sul é o seu alto índice de alfabetização, que atinge 98,5% da população adulta, resultado de décadas de investimento consistente em educação. O país também apresenta um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, entre os mais altos da América Latina. Governo e economia Imagine um país que se transformou em uma das economias mais sólidas da América Latina, com instituições políticas estáveis e um modelo econômico que serve de exemplo para muitos países em desenvolvimento. Este é o Chile de hoje, uma república presidencialista que vem escrevendo uma história de transformação econômica notável. O atual presidente do Chile é Gabriel Boric, que assumiu o poder em março de 2022, tornando-se o presidente mais jovem da história do país aos 36 anos. Ele governa um sistema político, onde o presidente é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo, eleito pelo voto popular para um mandato de quatro anos, sem possibilidade de reeleição imediata. Mas é na economia que o Chile realmente impressiona. Em 2023, o PIB, Produto Interno Bruto do país, alcançou a marca de 335 bilhões de dólares, segundo dados do Banco Central do Chile. Como consequência, o país apresentou um PIB per capita de 17.093 dólares, um dos mais altos da América Latina. A composição deste PIB revela uma economia diversificada, 58% vindo do setor de serviços, 32% da indústria e 10% da agricultura e mineração, com destaque especial para o cobre, do qual o Chile é o maior produtor mundial. No ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation, de 2024, o Chile ocupa a 21ª posição global, liderando na América Latina. Este índice reflete um ambiente de negócios favorável, com regras claras e proteção à propriedade privada. A carga tributária chilena, que representa 20,7% do PIB, é uma das mais baixas da América do Sul. O país adotou um modelo econômico mais liberal nas últimas décadas, com menor intervenção estatal e menor carga tributária em comparação com outros países da região. O custo de vida nas principais cidades chilenas surpreende positivamente. Em Santiago, por exemplo, uma família de classe média pode viver confortavelmente com cerca de US$ 2.800 mensais, segundo dados do INE, Instituto Nacional de Estatísticas. No mercado de trabalho, o Chile mantém uma taxa de desemprego de 7,5% no início de 2024. O modelo econômico chileno, baseado no livre mercado e na abertura comercial, transformou o país em um dos principais destinos de investimento estrangeiro na região. O Chile possui acordos de livre comércio com mais de 60 países, incluindo Estados Unidos, União Europeia e China, facilitando o comércio internacional e contribuindo para seu desenvolvimento econômico. Já imaginou uma culinária que mistura influências dos povos originários com tradições espanholas e a riqueza dos produtos do Oceano Pacífico? Bem-vindos à gastronomia chilena, uma das mais diversificadas da América do Sul. O pastel de Choclo é uma verdadeira obra-prima que combina uma base de carne moída temperada coberta com uma cremosa pasta de milho fresco. Sua origem remonta ao século XVIII, quando o milho era considerado um ingrediente sagrado pelos povos indígenas. As empanadas chilenas são maiores e mais suculentas que suas primas argentinas, recheadas com pino, um mix de carne moída, cebolas, azeitonas, ovos cozidos e uvas passas. Durante as festas de independência, os chilenos chegam a consumir mais de 10 milhões delas em um único fim de semana. A casuela é uma sopa reconfortante que conta uma história em cada ingrediente. Este caldo nutritivo leva frango ou carne bovina, abóbora, milho, batatas e ervas frescas. Cada região do Chile tem sua própria versão, adaptada aos ingredientes locais. Na ilha de Chiloé, encontramos o espetacular Curanto, onde frutos do mar, carnes e legumes são cozidos entre pedras quentes e folhas de nauca em um buraco no chão, uma técnica milenar que sobrevive há mais de 6 mil anos. A chorrilhana, nascida em Valparaíso, é uma montanha de batatas fritas cobertas com carne fatiada, cebolas caramelizadas e ovos fritos. O caldijo de Côngrio é um caldo cremoso de peixe tão especial que ganhou até um poema de Pablo Neruda. As sopaipilhas, discos de massa frita feitos com abóbora, são o conforto das tardes chuvosas, enquanto os porotos granados celebram o verão com um guisado cremoso de feijões frescos, milho e abóbora. O pan amassado, pão rústico assado em fornos à lenha, é presença obrigatória em qualquer mesa chilena. E para acompanhar, os vinhos chilenos são verdadeiros tesouros líquidos. O Vale do Maipo produz alguns dos melhores Cabernet Sauvignon do mundo, com vinhas que sobreviveram à praga da filoxera no século XIX, preservando cepas originais europeias únicas. Ficou impressionado com as maravilhas chilenas? Isso é apenas o começo de nossa jornada pelo mundo? Não perca nenhuma de nossas próximas aventuras. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative o sininho de notificações. A cada documentário trazemos um novo destino surpreendente direto para a sua tela. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual aspecto do Chile mais chamou a sua atenção. E lembre-se, no canal Mundo Real, nós não apenas mostramos o mundo, nós o trazemos até você. Até a próxima viagem! Tchau! Obrigado.